Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradugueto.com.br Respeite esse site, brother! E só posso! Meto,ро,meto,doz,meto,d Hail! Sua espantada! Chama! mr. Me chamou pra eles, chamou pra eles Eu fiquei chateado com o Tite Ei Rafa, fiquei chateado com o Tite Tite não me comoou pra Copa Eu sou um menino com o asco, jogador quando eu pego danço Fiquei chateado com o Tite Tite, 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 tite Sou jogador de futebol E só o faço com o raso Mito com o, mito com as que tu fiz Imagina o pedido E aí, Rafa, vai passar, bom E aí, Rafa, vai passar Imagina o pedido Bate né, Sérgio, sou manda não, Sérgio Tá longa, tá longa, tá longa, tá longa Tá longa Tá longa Tchau, tchau Tchau pra eles Tchau Ó o nesse vasinho É tudo de gato, é tudo de gato É tudo de gato Onde você vai assim? Eu fiz um gato, olha assim Eu fiz um gato, olha assim Snap pra eles Olha só, vamos Agora, agora Agora, agora Um batido me pego de gato Um batido me pego Snap para a tua cabeça Tinho meu coração Pico 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 no ralo 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 Sonheira cisainen Pico no ralo Pico no ralo Não me comam contra a cola Por isso que o Brasil perdeu as coisas Já o menino Põe as coisas, jogador As coisas, o Deus realmente passou, tocou Podia me colocar lá no lugar de demais Não ia fazer diferença? A gente não joga fácil não A gente joga é dentro Oi! 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 Sacra Produções Adversas!